Muito obrigada, Sr. Presidente, muito rapidamente, até porque vou ter de me ausentar para presidir à reunião da minha comissão, mas gostaria de felicitar a Sra. Ministra pelas informações que nos trouxe. Eu tive de optar entre estar aqui ou estar noutra reunião em simultâneo e optei por esta e ainda bem, porque aprendi muito e fiquei a conhecer como é que funciona o cartão de cidadão em pleno e quais os constrangimentos que, de natureza securitária, de natureza tecnológica, de natureza regulamentar, uma vez que também estamos inseridos num espaço internacional que tem as suas normas próprias. Talvez porque já seria abrangida pelo cartão de cidadão vitalício, gostaria de recomendar que isso não seja obrigatório, independentemente do que venha a ser decidido e da lei existente, que haja a liberdade de o cidadão com mais de 65 anos poder optar por ter um cartão vitalício ou não, porque pode querer. Acho que tendo em conta hoje a evolução que tem havido, designadamente o alargamento da vigência, do aumento da esperança de vida das pessoas. Acho que não podemos olhar para os 65 anos de hoje como olhávamos há 30 anos e que também deve ser tido em conta, e isto é uma ideia que deixa, vale o que vale, que se tem em conta é as limitações de mobilidade também dos utentes. Isso é uma questão que é importante e essa deve ter um tratamento específico. E depois, como disse a Senhora Ministra, o alargamento para 10 anos parece-me muito útil, porque é tecnologicamente possível e já resolveria bastantes problemas daqueles que foram aqui equacionados. Por último, uma só nota em relação à questão do género no cartão de cidadão, que eu acompanhei desde o início, e gostaria apenas de dizer o seguinte, quando se diz cartão de cidadão, já se está a retirar a marca de género, não é do cidadão nem da cidadã, é de cidadão e, portanto, já se está a apontar para um neutro. É evidente que também na altura se referiu que seria ainda melhor se fosse cartão de cidadania, que aí então é que seria completamente contemplando em absoluto os dois géneros. Mas é diferente dizer cartão do cidadão ou cartão de cidadão. Acho que também este debate contribui para que se possam encontrar, se vão encontrando melhores soluções para resolver todos os problemas, incluindo também os de designação do próprio cartão. Muito obrigada.